Ainda podem haver pistas do verdadeiro assassino no banho Agora a gente vai pra missões principais e algumas dicas Aqui ó, deixa eu mostrar rapidinho, meu equipamento tá quase todo no máximo, tá vendo? Falta só mais um nível da lâmina oculta, falta só mais um nível da lâmina estabilizadora E falta só mais um nível do peitoral Eu esbarrei recentemente, recentemente não né, ontem Ontem eu esbarrei com, deixa eu ver se eu acho ela aqui Eu encontrei esfinge Eu encontrei esfinge Eu tenho que achar esfinge cara, esfinge E foi uma dica que foi até o Marcellus que deu Pra quem não conhece tio louco Eu vi uma dica dele pra, é, ele deu essa dica Pra pegar a armadura maneira que tem aqui Eu acho que é aqui ó, ataque grande esfinge, bem aqui Então eu vou pegar essa armadura e daí eu vou pra fazer missão principal que eu tô devendo aqui né Ah, deixa eu falar, nas minhas aventuras offline Quando eu tava dando upgrade no personagem aqui no Bayek Eu peguei essa habilidade aqui que é muito maneiro ó Abate e saqueador, ela é passiva Assim que eu mato o adversário, o inimigo, enfim Ele já saqueia Então eu não preciso ficar me preocupando com o loot Pelo menos não quando é loot de abate E isso é muito bom Até porque você não fica preocupado se você... Você não fica preocupado se você perdeu algum loot Se você esqueceu de recolher algum spoil da vitória Ontem eu descobri uma coisa Que não é novidade pra ninguém provavelmente Mas talvez se você como eu não sabe ainda Dá pra você melhorar a visão dos arcos Dependendo da forma que você esteja usando o arco Eu vou explicar melhor assim que eu parar aqui Aqui está a Grande Esfinge Deixa eu ir pra frente dela A Grande Esfinge É menor do que eu esperava A Grande Esfinge, certo? Pra quem não está sabendo da dica Aqui é a Grande Esfinge Deixa eu mostrar aqui no mapa Aqui está Giza Ou Gizé, né? Aqui é Gizé Eu parto sempre de Alexandria pra ficar mais fácil Alexandria Desce Lago Mariotes Aí aqui tem o nome de Ment Aí logo abaixo aqui já vai ter Gizé Aqui estão os três pirâmides de Gizé Aqui E aqui perto aqui desse ponto de viagem rápida Está aqui a Grande Esfinge Se vocês deram o zoom out vai estar escrito aqui Grande Esfinge Beleza? A dica do arco rapidinho Esse arco aqui Que é o arco Como é que é? Não é arco do caçador É arco do Arco do predador O arco do predador tem menos flechas E ele é absurdamente mais forte que os arcos normais Um tiro na cabeça você geralmente mata seu adversário Esse arco aqui É o arco leve Ele tem índice de disparo Aquele arco que você segura E o pai é que dispara igual a metralhadora várias flechas Ele é mais fraco Eu inclusive peguei um arco do predador lendário Quando eu estava offline Fazendo caçada aos tesouros etc etc Acabei encontrando Aliás, mito Esse arco eu peguei de um Fylek É Fylek que fala? Esse bicho aqui Cadê ele? Eu vou achar um aqui rapidinho Aqui ó Isso aqui Não vai aparecer o nome dele aqui Mas enfim São esses carinhas aqui Eu matei um deles E peguei aquele arco lá Tá? Peguei esse arco aqui Mas enfim Se você tiver com arco leve Você sabe Aqui o arco O arco do predador Ele já enxerga mais longe Se você tiver com arco leve Tá vendo? A tua visão fica Ela é mais distante A tua visão fica Fica comprometida Por assim dizer Mas se você estiver Mas se você estiver Na posição de caçador De predador E usar o arco Ele dá um zoom Tá vendo? É pouca coisa Mas já é alguma coisa Então essa é a dica De hoje Do arco Então aqui está A grande esfinge Tem uma recompensa Dentro dela Como é que você entra? Uma entrada oculta? Há quanto tempo Isto existe? Como diz o Marcelos No cu da esfinge Você pode acessar A grande esfinge E tem uma recompensa Maneiríssima Aqui dentro Tá? Vamos lá Que eu nunca vim Aqui na esfinge Antes Primeira vez Ah Sem saída Não faz sentido Deve ter algum jeito De avançar Foi por ali Que eu vim Ok Eu sei porque Eu acendi ali O bom de você Acender essas tochas É que se você Ficar perdido Você olha lá Opa Já acendi Já vim por lá Aqui Não sei se era Pra eu cair Aqui ou não Deixa eu voltar Lá pra cima Eu vou primeiro Por cima Depois eu volto Pra baixo Aqui tem mais um tesouro Vamos ver O que tem aqui dentro Aqui tem mais um tesouro Amor Vim Igual na fábula do João e Maria Você vai marcando Eles iam deixando migalhas de pão Para marcar o caminho Você vai marcando Acendendo as tochas Para indicar para onde você já passou Meu Deus que lugar escuro Caramba Ah, pura mão O que é isso? Aham 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 Ok Ok Não tem nada para cá O único caminho Opa Olha isso Uma Duas Três Quatro Cinco Aham Eu já sei o que é Eu já sei o que é Eu sei exatamente o que que é Eu não vou poder pegar todas as Eu não vou poder pegar o loot da armadura Porque eu preciso fazer as tumbas Cada um desses que está acesos É uma tumba que eu fiz Só que tem uns que não estão acesos ainda Eu vou mostrar aqui rapidinho Eu estou acendendo essas Aqui ó Aqui no alto Esses azuis foram os que eu já fiz Se vocês repararem tem um ali ó Um Dois Acho que é um Dois Três Quatro né Não não É um É os que estão circulados Ó um Dois Bom o negócio é o seguinte Eu estou gravando esse áudio depois Depois de eu ter gravado a gameplay O que eu não percebi nessa altura É que na verdade não eram as tumbas que eu deveria fazer Para poder liberar todas as travas da esfinge Essas luzes que saem do céu Desculpa do teto da esfinge Eu precisaria ter feito todos os círculos de pedra E até o momento eu tinha feito acho que quatro ou cinco São doze Então eu vou postar Eu vou pular aqui a gameplay Para o final Depois de eu já ter feito os círculos de pedra Pegando a recompensa da esfinge E numa outra gameplay Eu posto todas as tumbas Que eu vou fazer agora aqui Eu não vou mostrar nessa gameplay E depois eu também vou mostrar os círculos de pedra Eu não gravei todos né Ficaram sete Que eu não tinha feito Eu gravei os sete Aí eu posto um vídeo só com esses sete Círculos de pedra que eu gravei também a parte Beleza? Para não ficar um negócio muito longo Então vamos aqui pular direto Para quando eu já Destravei todas as Destravei todos os gatilhos aqui né As... As... As travas aqui da... Da... Da esfinge Para poder pegar a recompensa Vamos lá Ae... Agora sim... Poxa vida... Olha ai ó... Todos acesos... Que maneiro... Que maneiro... Isso não é egípcio... Isso não é egípcio... Ae... Poxa vida... Ae... 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 Da... Ae... Dei... Ae... Ae... Tem que recolher essas pedrinhas aqui, porque para poder ativar o mecanismo precisa de várias delas O que é isso? Tchau, tchau. Retransmissão, segmento 6. Obtendo contemporaneidade. Yes. Traje e armadura de sul. Conta em nove dias desde a grande catástrofe, o mensageiro se pronuncia. Desperte. Não de um sono sem sonhos ou de uma ausência de luz, mas de uma realidade que logo deixará de existir. Desperte. O próximo capítulo é inevitável. Contudo, as maiores revoluções às vezes se originam dos confinamentos da impossibilidade. Não é mesmo? Mude sua mente. Subverta sua percepção. Pare-se o mundo. Force-o a se tornar algo novo. O destino não é livre de ironias. Aqui estou, implorando para que uma versão inferior de mim faça o que eu nunca pude. Neste momento atemporal, você e eu somos uma ponte. Dois seres de eras extintas se encontrando no meio do caminho. No estreitamento da ampulheta neste oceano de areia. Não basta marcar o tempo. É preciso entender o tempo. Tchau, Quebec. Nós estamos ligados. Ele é errado. E com isso, escapar do inescapável. Preencha os vazios. Os que se escondem entre palavras e entre mundos. Encontra os espaços que não conseguimos apagar. As variáveis que acabaram nos apagando. Caso contrário, elas apagarão você também. O tempo contava uma história que acabava conosco. E agora, conto uma história que acaba com vocês. Era uma vez. Uma história nova que começava. Depois que as funções que executam nossos dias se desmancharem em números aleatórios. Nós achamos consolo na ordem. Pensamos que nos ajudaria a liderar o mundo. Estávamos errados. A ordem jamais nos serviu. Ela nos manteve no código. Dentro dos limites. Fomos enganados a pensar que éramos quem estava escrevendo as regras. Quando, na verdade, elas é que estavam nos guiando ao nosso fim. Você precisa transgredir. Você, de todas as pessoas, entende o valor da desobediência. Deu uma guinada inesperada. Desvie do caminho que está traçado à sua frente. O ânimos foi a primeira tentativa inconsciente na humanidade de explicar o que não conseguia ver. Compreender memórias genéticas e enxergar a história. Mas o ânimos tem uma grande falha. Ele segue as regras dos que aceitam a ordem como nós o fazíamos. Ele permite que vocês testemunhem, mas não que alterem. O seu ânimos é diferente. Assim como a mente que imaginou. Ela conseguia escapar do código. Conseguia realizar o salto e tornar possível uma decisão que desafia a ordem das coisas. Desperte. Seja o caos que avança. Entre os deuses e nós não há discrepância. Lembre-se. Nada é real. Tudo é permitido. O que é isso? É verdade. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, que massa cara, se eu quiser botar aqui a máscara, que maneiro, mas eu não vou usar máscara não Muito maneiro, muito, muito, muito maneiro Tá aí, essa é a recompensa da esfinge, essa armadura maneiríssima, deixa eu ver quais são os benefícios dessa armadura aqui Olha o poder absoluto da primeira civilização, não tem nenhum benefício Vou dar uma parada porque, putz, como eu tô cansado, nossa, mais de 7 horas gravando aqui direto e porra, preciso dar um tempo Vou comer alguma coisa e volto no próximo vídeo com mais Assassin's Creed, mas foi maneiro, fiz todas as tumbas Ativei todos os mecanismos das tumbas especiais, fiz todos os círculos de pedra que faltavam E consegui essa armadura a massa aqui, valeu a pena, valeu muito a pena Então é isso, um abração Até o próximo vídeo